A Graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor. Ao mundo perdido é dada, por Deus infinito favor, graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A Graça de Deus é mais doce do que bem terrestres aqui. Enquanto o meu choro tornou-se correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alto que nuvem celeste, mais funda que o profundo mar. A fonte da vida fizeste, na qual nós podemos guardar. Graça, 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 a graça de Deus Jesus. Graça, 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 a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova do que vives na perdição. Graça, 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 a mim basta a graça. Graça, 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 a graça eu achei em Jesus. A graça, graça, a graça eu achei em Jesus.